A Cantiga Popular A Cantiga da Rua Nas outras de frente Nem minha nem tua É de toda a gente A Cantiga da Rua Quem sobe e flutua Mas não se detém Em constante louca Vai de boca em boca Não é de ninguém A pobreza é mais feliz Porque diz Em voz alta o seu pensar A cantar É a rua que ela vem Como for a própria mãe As suas mágoas contar Cantiga da Rua A Cantiga da Rua A Cantiga da Rua Cantiga da Rua Cantiga da Rua Já vai se habituar Aos lábios de alguém Viver independente É de toda a gente Não é de ninguém A Pobreza é mais feliz A Pobreza é mais feliz Porque diz Em voz alta o seu pensar A cantar É a rua que ela vem Como for a própria mãe As suas mágoas contar Cantiga da Rua Pela jantarinha Não pode ser tua E não ser a minha Cantiga da Rua Já vai se habituar Aos lábios de alguém Viver independente É de toda a gente Não é de ninguém Não é de ninguém Obrigado.